A Vida da Espera Atento por descobrir A vida que queres Só tu podes construir Hey, hey, yeah, yeah, nunca era mais Agora sinto e tenho a certeza Que temos muito para dar Viver com o coração, pensar com a cabeça Sonhar muito para mudar Do dia só, do dia sem certeza Mas com a vontade de tentar É difícil mas não vai chorar cabeça Aqui não há espaço para falhar Aqui não há espaço para falhar Liberar a vida não é demais Liberar sonhos nunca é demais Encontrar-se ainda não é demais Saber quem somos nunca é demais Liberar a vida não é demais Liberar sonhos nunca é demais Encontrar-se ainda não é demais Saber quem somos nunca é demais Nunca é demais Viver por ti e nos pés por ninguém Tenta sentir e dizer está tudo bem Viver a vida como nos convém Não há bom parar de viver Não está tudo bem Por isso nunca digas Fora a pão Para que tu e eu Esta canção Viver um dia 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 Em volta das pistas Baixas por quê? Baixas por quê? Tu não é só Viver um dia Viver um dia É muita saída Encontrar a saída não é demais, saber quem somos nunca é demais Vida na vida não é demais, viver sonhos nunca é demais Encontrar a saída não é demais, saber quem somos nunca é demais Encontrar a saída não é demais, viver sonhos nunca é demais Vida na vida não é demais, viver sonhos nunca é demais Vida na vida não é demais, viver sonhos nunca é demais Encontrar a saída não é demais, saber quem somos nunca é demais Vida na vida não é demais, viver sonhos nunca é demais Encontrar a saída não é demais, saber quem somos nunca é demais No meu lar, vida, nada mais No meu sonho, nada mais Chegou da saída, nada mais Saber que somos, nada mais Eu amo No meu sonho, nada mais No meu sonho, nada mais Sobre que somos, nada mais Nada mais